Nós queríamos ter filhos, já temos netos E nós falamos tanto, tanto, são tantas as informações Que às vezes nós chegamos à noite Deitamos e dizemos Ai, o dia passou Deus, bom dia Mas já é boa noite Falamos, ouvimos, vozes pra cá, vozes pra lá, vozes pra cá, vozes pra lá E muitas vezes não ouvimos aquela que deveria ter sido a primeira voz a ser ouvida do dia Que é a voz de Deus Temos tanto tempo pra tudo, né, pastora? Temos tempo pra tudo e pra todos Mas nesta tarde, Jesus quer lhe falar Que ele quer tempo pra ele Sua vida vai mudar Por causa disso Com certeza Muitas são as vozes Que falam ao nosso redor Ouvimos todos os tipos de experiências Significativas ou não Ouvimos a experiência da vizinha Ouvimos a experiência da televisão Ouvimos a experiência dos estados americanos Europeus, oceanos Ouvimos a experiência do mundo inteiro Ouvimos coisas que não mudam em nada as nossas vidas Enchemos a nossa mente de vozes Que não transformam a nossa forma de pensar Nem de agir Nós vivemos num constante esforço Uma persistência Para sermos pessoas disciplinadas Não é verdade? O povo da graça de Deus não tem essa necessidade de ser disciplinado? Mas A partir desta tarde Você vai começar a entender Qual é o sentido real E a importância Das vozes que você tem ouvido Lembra que alguns chás atrás Talvez o décimo quarto chá Cháil Nós falamos Sobre o tempo E eu recebi um e-mail De uma amada pastora Dizendo Bispa Eu me lembrei dessa mensagem Que a bispa dizia Não tem tempo Dorme menos E cria tempo Tempo Quem tem sido roubador De vozes Quais vozes tem roubado O seu tempo de ouvir a voz de Deus? A sua voz A voz da sua razão A voz do seu medo Pessoal Vamos a palavra 1 Pedro 3, 4 Diz a palavra do Senhor Seja porém o homem interior do coração Unido ao incorruptível Trajo de um espírito manso e tranquilo Que é de grande valor diante de Deus Unido ao incorruptível Eu trajo de um espírito manso e tranquilo Significa dizer Minhas amadas Queridas Meus amados E queridos de Jesus Tu queres ouvir a voz de Deus Então o teu interior Então o teu interior O interior do teu coração tem que estar Trajado de forma Incorruptível Porque as vozes do mundo Tem dito para essa juventude Tem dito para essa juventude Prostitui Entra a voz E o coração Tende para o mal Peca Rouba Nunca pense que você vai entrar aqui Para ouvir aquilo que você quer Pense que você vai entrar aqui Para ouvir o que Deus quer te falar Porque nós vemos ministérios Ministérios onde as pessoas entram E como alguns da liderança conhecem as pessoas Começam a falar coisas Para manter as pessoas sentadinhas Dependentes Mas neste ministério da graça de Deus Nós subimos aqui para falar ao seu coração O que Deus quer ouvir Se é mudança Muda Se é para pedir perdão Peça Se é para construir uma nova vida Construa Aqui Deus fala O que Ele quer E nós como ovelhas suas Obedecemos E temos as nossas vidas Bem sucedidas Aleluia Senhor O coração humano No sentido emocional Obviamente falando Não do músculo Necessita estar De forma Em trajo Vestido De um espírito manso E de forma Incorruptível Tudo aquilo Que não ouvimos Do mundo Não é verdade? Isso leva a crer Que as pessoas De Deus Têm Fundamentalmente A sua orientação Positiva Que é isto Bispa? Olha para a sua irmã E ao lado E diz assim Você é positiva? Pergunta A sua irmã do lado Você é positiva? Pergunta Se alguém responder Que é negativo Você já Fala Está desfeito Em nome de Jesus Se nós Que somos de Deus Temos um coração Vestido De um espírito Manso e tranquilo E incorruptível Todo o nosso futuro Tem que ser Um futuro Positivo Positivo Amadas Nós temos que Nesta tarde Dar um basta Naquilo que ainda Não foi dado Falta de atitude Deus tem falado Nós temos que ter A capacidade Em mulheres de Deus Da graça de Deus Nós temos essa capacidade De transformar as coisas E nós temos a humildade De restaurar Tudo que vier A nossa frente Sabe por quê? Porque quando Deus fala E você obedece Deus te honra Deus te honra Deus te honra Necessitamos de ajuda Vocês ouviram Alguns meses atrás Meu testemunho De cura Cura do meu coração Cura da parte elétrica Do meu coração Eu precisei Da ajuda Da medicina Fui obediente Até que Deus diz Agora eu te opero Eu te opero Poderosamente Eu precisei De ajuda De amor Da minha família E eu recebi Amor Que curou As minhas emoções Que deu força Aos meus ossos Eu precisei De carinho De afeto Eu precisei Que meu marido Dissesse Tua pretinha Hoje está maravilhosa A olheira Está funda Mas tu és linda Todos nós Precisamos Dado momento De ajuda Necessitamos De ouvir Uma voz Que nos forneça Nutrientes Que nos forneça Capacidade Para crescermos E na missão Apostólica Da graça de Deus Seja aqui Seja em Portugal Seja na Alemanha Seja na Inglaterra Seja em Moçambique Seja em Luanda Seja onde for A graça de Deus Vem como voz Do Senhor Para fazer com que A nossa vida Vá em frente Independente Do recesso Da política Independente Da gripe suína Independente Da pandemia Que for Porque esta voz Nos fornece Nos fornece Subsídio Para que tenhamos Atitude E orientação No como seguir E no que fazer Muitas vezes Nós nos tornamos Passivos Ou permissivos Demais A determinadas Situações Eu conversava Com meu marido Falávamos Sobre uma amada Irmã Que está orando Há anos Para que O casamento Dela Seja refeito Há anos Ela tem orado A Deus E o Senhor Diz Não, olha Em novembro Novembro Eu volto Novembro Eu tomo atitude Em novembro E passou um ano Dois anos Cinco anos Seis anos E ela está esperando Esperando E nós chegamos E conversamos Chegamos a uma conclusão Que Olha Essa pessoa É muito abnegada Ou essa pessoa É totalmente Anulada Porque é mulher De Deus Ou você Que tenha certeza Que Deus vai fazer a obra Porque Deus fala Por isso que você está aqui Porque nós sabemos Qual é a voz de Deus Há casamentos Que passam Por determinados Desalinhos E Deus diz Olha Tu estás livre Vem que eu restaura Tua sorte E há pessoas Que restaura A Deus O próprio Matrimônio Mas quando você Passa um ano Dois anos Dez anos Que restaura E a voz Que restaura